Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje será um vídeo bem rápido, é sobre uma polêmica que está rolando aí na internet. Um youtuber, ele falou, ele fez um vídeo na verdade falando sobre o tipo de papel que vai ser publicado aí, né? O Kimetsu no Yaba, que é o magá que está fazendo o maior sucesso no Japão. Com certeza eu irei comprar essa obra porque é um magá muito bom, eu li alguns capítulos. Ele falou em relação ao papel off-white, que é o papel amarelado e ele não gosta desse papel. Então ele encabeçou aí um grande movimento para as pessoas entrarem, sei lá, no site da Panini, no Facebook da Panini e meter o pau nesse papel e o magá ser publicado com outro papel que ele goste. Cara, é complicado falar sobre o papel, eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre o papel. Não foi muito bem aceito perante a crítica porque eu também não conheço muito a realidade do país em relação à indústria do papel. Todos nós sabemos que o dólar está muito caro e boa parte da matéria-prima vem de fora. Então tudo influencia nos valores. Então se nós queremos um produto com papel bom, nós iremos pagar caro. Se nós iremos pagar caro, então é pela realidade do país. Nós sabemos que as vendas não serão tão altas assim e talvez não chegará em um público muito grande. Hoje boa parte dos mangás que são publicados aqui no Brasil pela editora Panini JBC. Ambas as editoras trabalham com papel off-white. Eu posso dizer para vocês que eu estou curtindo o papel, estou aprendendo a gostar desse papel. Ele é bem próximo aos papéis japoneses. Eu gosto muito do look screen e também do off-set. Esses dois para mim são o que deveria ser padrão. Mas assim, dentro do meu gosto, eu não sei quais tipos de papel que você gosta. Mas infelizmente não tem como as editoras agradar a todos. Então ela vai tentar trazer um produto interessante para o público. Então se você gosta desse mangá, você compra ou não. Mas eu acredito que nós estamos vivendo um bom momento. Nós temos vários tipos de mangás aqui. Eu acho que dá para você escolher. Se você quer um papel com look screen, você tem. Se você quer um papel com off-white, você tem. Papel de jornal, você tem. Temos vários tipos de papel no mercado. Então cabe a gente julgar o que nós queremos. Será que um mangá com uma boa história ou um mangá com uma melhor qualidade? Um mangá com uma melhor qualidade teremos um maior preço. E não sei se isso vale tanto a pena assim. Mas existem vários mangás para vários tipos de nichos. E cabe a você decidir se esse papel é bom ou não. E não encabeçar o movimento dentro de uma narrativa. Sendo que eu não gosto desse papel, não gosto desse mangá. Então não compre. Vamos fazer, vamos reclamar para ninguém comprar. Eu acho que isso não pode acontecer. Mas é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem o que vocês acham sobre a polêmica do papel. Que tipo de papel você gosta que seja publicado nos mangás. O Cassio Medawar, que é um grande conhecedor desse universo. Porque ele foi gerente de conteúdo da editora JBC por muitos anos. E ele soltou uma nota gigantesca no Twitter, eu acho. Falando sobre essa polêmica do papel. Que muitas pessoas não conhecem a realidade. Da onde vem, quanto que paga. Enfim galera. É uma crise editorial que nós estamos vivendo já há algum tempo. E é meio complicado falar sobre o papel, sobre os valores. Justamente por conta disso. Então é isso. Curte, compartilhe, se inscreva no canal. E é nóis. Falou. Fui. Fui.